Salve rapaziada 1000 grau, mano aqui no Rodograu mano, pista que vocês tá ligado né, olha aqui aparece aqui ó, ó Salve Ae, será que você vai cortar minha moto hoje, viado? Será, vai? Será? Sei não, hein? Sei não, um grau assim mais ou menos? Na 80, na 80, vamos ver aqui primeiro, olha aqui, que mano, não vem de moto, vem de jipe Eu vim de carro Por que mano? Caiu demais já Para Olha o jipão dele mano, como é que tá Olha O mano é muito louco, mano Vamos, mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, cheguei, cheguei, cheguei Uma barulheira da porra aqui Mano, vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui ó, tiver 80 mil likes, você deixa eu dar um rolê no seu jipe mano Lógico Um rolê Ó, tem que ter 100 mil likes e aí ele posta o vídeo empilhando a moto dele Tá porra Cortando, cortando a horneteira É, demorou, por mim a Hornet tá na mão Mas o vídeo tem que chegar aqui, ó Cem mil, hein Cem mil likes Oitenta pra você andar no Jeep e cem mil pra andar na Hornet Pra eu andar na Hornet Vou filmar ele na Hornet então se enxergar, mano Em cem mil Vai Firmeza? No Jeep, vamos dormir em seguir, mano Que sapou, cara Aqui no Rodograu hoje tá lotado, véi Vamos ver aqui com os manos O jeito que dá Vamos mostrar as estrelas do dia As estrelas do dia Caralho, você parou o bagulho É o que o Hugo fez, ó Isso é culpa do Hugo De sábado não é assim, véi Filma aí o bagulho De sábado não é assim, véi Vamos ver aqui, parece que o Alemão caiu Alô, coo no chão Alô, fedorenta Caralho, acho Caralho, acabou com a moto Cadê? Acabou com a moto, tio, no bagulho É também, ó A meia rasgou Como é que foi dizer, Alemão? Ele se emociona quando eu colo, entendeu? O Guilhati Acabou o freio O cara não cai Teve falhas técnicas, né, mano? É, falhas técnicas Não foi culpa dele Não foi culpa dele A culpa da moto A culpa é da moto, né, Alemão? É, foi culpa da moto O que? O que? Eu tô louco Ai, morra ela Joga ela no chão Larga, larga Larga agora, larga Larga agora, larga Larga, larga Travou a treinador Não vou ter que parar Mano... Cadê as motos? Cadê as motos? Cadê as motos? Cadê as motos de ouro? Olha a motos de ouro aí, ó O cara chegou no terminal Já cheguei Eu falei, carai, cadê o Rúdine que não chegou nem pra trás? Mano, ele é colado no barro, carai É, pai, pai, primeira vez que eu venho, cara É mó trilhão lá, você quer bater aqui de meia-grada, né? Ah, não, mano, faz pavô Tem uma moto de ouro, não sabe andar? Porra, o que não ganhou aqui? Será que vai sair? Vai sair, tá? Não, não, não Vai ter que sair, eu vou soltar um, cara Eu não sei pisar, não sei, mano Na moral, na moral Tem que pôr, tô da onde a moto? Lá de Dubai, né? Fiz de Dubai, cara Fiz um arremate com o Sheik lá Lá de Dubai, cara Vem de avião De onde? De avião É, vem Dubai Lá de Dubai Tem a Lamborghini, mas a Lamborghini tá presa lá no porto ainda Tá metendo louco, viado E é isso aí, mano Só aqui, mano Aqui hoje, tá demais Olha a hora, tio Olha o cara, meu fã aqui, ó Eu sou fã, velho Você é louco, da hora Meu fã aqui, mano Mó da hora Número 1 de São Paulo Número 1, mano Número 1, mano Número 1, mano Você quer o quê? É um beijo Olha, me dá um beijo, mano Me dá um beijo Beijo no fumbaco Beijo no fumbaco Ai, caralho Esses caras estão metendo um louco, mano Eles nem gostam de mim Esses caras de São Paulo é foda, caralho Nem gostam de mim Tá metendo um louco Mentira, o cara é da hora O Lê tá brabo Você é louco Sem palavras Filma o mestre ali, ó O cara do dinheiro ali, ó O cara do dinheiro ali, ó Saíd O cara do dinheiro O cara mais rico é o Jaguar Segurança do Alemão Segurança do Alemão Pega a calça do Alemão Calça do Alemão Calça do Alemão Calça do Alemão Olha o outro, mano Sem bike bike ali, ó Sem bike A roda da frente, olha Passa aqui de novo, filho Caralho Caralho, mano, hein O Cocão com o mano Cuidado no barra Gaspo tudo aqui hoje, mano Gaspo tudo Quebrou até a placa Olha aí, ó O Cocão falou Mano, baixar pastilha já é ruim Imagina um kit dele E ele fala Nem na Alemanha, mano Nem na Alemanha O Alemão virou na sua moto? O Alemão ensinou como é que raspa Ainda bem que o kit é bom Não quebrou Olha aqui esse pedaço Não dá nem pra pintar nem nada História triste É original, né? Aqui eu vou te dar uma Uma dica De Twitter Pega uma serra Serra, vai ficar bonito, mano Mas vai demorar um ano Aqui já teve de tudo, mano Teve queda Teve marou Lê da hora Teve de tudo Vou mostrar um pouco da rapaziada Que fez isso Cadê o grau? Cadê o grau? Olha o grau Suave? Suave, rapaziada Cadê a 1200? Tá engarrado, cara Vim do CBRzão ali, ó Mano, você veio pra terra O bagulho do grau E não trouxe Ah, vem do CBRzão Eu peguei essa moto Eu vim testar, cara Vim testar? Tá muito boa, né? Por quê, mano? Embreagem patinando Feita cara Roda empenada Vamos lá buscar a 1200? Vamos, vamos cá Tá aí nos grauzão brabo, hein? Tá mesmo, é louco Mano, tá por aí, jogada Nem sei Glória É isso aí, rapaziada Já chega chegando no like no vídeo, mano Que hoje aqui tá da hora Tá da hora Os caras passando no grau sem as mãos E tudo É tudo desse jeito É tudo desse jeito Ameia, ameia Vai dar uma raspadinha na lanterna? Ó, ó Tá assim Será que foi? Tá assim a rabeta, mano? Mas que é rabeta, mano? É lanterna Não, vamos lá Vamos lá Tentou o que eu te filmar? Sem cap Vamos O que? Sem cap Sem cap Vambora Cap pra quem? Com cap, vai com cap Não, cap não Vai ficar com guardado Vai Porque senão o YouTube bloqueia Tá bem assim O povo não quer dar na garupa não Esse é louco Quem vai na garupa de quem pina? Ninguém Ninguém, mano Eu vou Você, mano Quem pina Você gosta de ir na garupa? Eu vou na garupa Nesse de quem tá aprendendo Mano Não vai, não vai Aqui, mano Já vamos ver aqui, ó A meia autona De chavando a lanterna Acabando com tudo E aí, e aí Ficou com dó do kit? Pegou Olha, olha Ó Ó Só o bigodinho Ó o bigodinho Olha aí Nossa Eu acho que se soltar o freio Um pouquinho Pega mais Quebrou já, ó Quebrou? E aí, ó Pode parar Valeu, valeu, valeu E aí, meu povo E aí, o Gal? E aí E aí, família? Por hoje é só, mano Já deixa o like Se inscreva, mano Ativa o sino E, mano Tá ligado As fotos-chave No Instagram Primeiro o link Na descrição Pode ir pá É isso Foi nóis que voa Masaren E aí who Más